É isso aí galera, voltamos Depois de um bom tempo agarrado no Seguipare Estamos chegando em Conquista, né? Ô glória a Deus O que faz da Conquista é grande Anel Viário de Conquista tá logo à frente aí A gente vai fazer aí agora, né? Tá complicado, viu? Muito carro Muito roda presa Complicadíssimo Muito difícil de rodar mesmo É um vacilinho blau Agora já é... vai dar três horas Vamos ver se eu consigo chegar até mais à frente aí Ver se eu consigo chegar na Paraná aí Que eu vou ficar por lá mesmo Ok Se eu tentar ir mais pra frente aí Eu não vou achar vaga não Então já vou segurar a minha pela Paraná ali mesmo E já vou ficar de boa Até eu sair de madrugada e outro dia É isso aí É o atacadão de Conquista É isso aí Eu não vi de longe o negócio, não? Aqui não tem não É o atacadão de Conquista Olha o menino Olha o menino Olha o menino Olha a galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu não vou ficar Filmando esse sigpário Mais pra frente eu volto Fazer outro vídeo, beleza? Abraço a todos É nóis, hein? Valeu